Hoje essas donas vão cair no pão Dia nacional da maldade Ao sexto tempo a morra deu pro rolê E pra te falar a verdade Não sei se bem de que a gente vai começar E esse resumo é love, as meninas só me lembram love Cada noite que eu me pego é love, a noite vai começar E esse resumo é love, as meninas só me lembram love Fala comigo, bebe, prometo que vou te atender Fala comigo, bebe, prometo que vou te atender Deixa fugir, deixa zoar, não importa o que passou Só quer curtir, bandinha, deixa essas donadas Só ela consegue mexer com a minha mente Também na minha boca e o meu subconsciente Ela é a melhor dose e eu sou dependente A gente atira junto, envolve o balão no dente Quem entra no frente vai Mas quando a gente faz amor? O quarto pega fogo, o prédio começa a tremer O prédio acaba quando começa o nosso prédio Mas quando a gente faz amor? O quarto pega fogo, pega a respiração Você é amor, é o nosso jeito de pedir perdão Eu tô falando é da madruga Eu não posso viver A falta de bebê machuca Deixa essa dona enlouquecer E essa dona se compõe Nós dois juntos não presta Quando ela me atiça, nossa mão manda na festa E essa dona se compõe Nós dois juntos não presta Melhor no escondido, pra amanhã não dar conversa Quinta-feira tá marcada Hopin' bar de amor Hopin' bar de um uísque Fumaça, cebo e batom Hopin' bar de amor Peixe com tecna, limão, na boca e champanhe Hopin' bar de amor Hopin' bar de um uísque Hopin' bar de amor